Laiá Meu Brasil Brasileiro Do mola Crisioneiro Vou cantar-te Dos meus versos O Brasil samba Que dá para o mundo se admira O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Oh Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Bote o rei como Num gongar Do Brasil Pra mim Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo Provador Américória Luz da lua Toda canção Do meu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Cuidado Brasil Pra mim Brasil Brasil Coel Coel the Coel the Que Coel the Coel the Coel the